Olá, minha gente linda! Hoje eu cheguei para falar de um assunto muito importante com vocês que eu vim compartilhando no meu Instagram e nas minhas redes sociais recentemente sobre um aplicativo que eu tenho usado bastante que ele tem me ajudado muito na questão da minha saúde e eu sempre falo para vocês que a saúde também reflete muito na beleza e claro, no nosso bem-estar, no nosso estilo de vida então eu fui convidada pelo aplicativo Água 21 que é muito bacana e muito fácil de usar e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo para falar um pouquinho sobre os benefícios da água na sua vida então beber água a gente sabe que é preciso mas será que você anda ingerindo a quantidade ideal de água por dia para que o seu corpo funcione bem, para que a sua mente funcione bem e para que a sua beleza também fique em dia? Será? Pois é, muitas vezes a gente quando tem que tomar água assim de cabeça você só lembra quando tem sede mas uma vez eu aprendi até com a minha nutricionista que quando a gente sente sede é porque a gente já está bem desidratado então um bom hábito que você pode ter é deixar sempre uma água por perto e no aplicativo Água 21 você consegue ter uma noção de acordo com o seu perfil você vai criar o seu perfil por lá e você consegue ter uma noção da quantidade de água ideal por dia que você deve tomar ao longo da vida a gente acaba ouvindo que 2 litros de água é uma quantidade ideal para a gente mas cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo então por exemplo, o Krika, o marido, ele tem que tomar muito mais do que isso e lá pelo aplicativo você tem como saber E por que que é Água 21? Pois é gente, é muito interessante eu estudo essa área da neurociência e 21 significa 21 dias porque você vai ter lá diariamente a sua contagem dos copinhos de água da quantidade de água que você está tomando e 21 dias é o tempo ideal para que você crie uma nova rotina para que você crie um hábito então aquilo que no começo você precisa lembrar de fazer depois de 21 dias já se torna automático para o seu cérebro porque você conseguiu assimilar essa nova rotina, esse novo hábito então todos os dias você vai marcando lá o quanto de água você está ingerindo e no final desses 21 dias, se você não bater a sua meta, você começa tudo de novo ele te dá uma segunda chance para que você realmente em 21 dias crie esse novo hábito é isso aí gente, eu estou aqui já nos meus, ixi, já bati meus 21 dias e estou continuando mas é importante que você realmente tenha foco e o por que gente, por que que é tão importante beber água? o nosso corpo é constituído em maioria de água então você precisa repor isso a gente muitas vezes acaba passando creme hidratante no corpo direitinho passa água termal, se cuida toda mas tem que beber água também para a sua saúde e para a sua beleza eu deixei até no blog gente, eu vou deixar o link aqui embaixo um post com uns 10 benefícios é claro que tem muito mais do que 10 benefícios mas 10 principais benefícios de beber água direitinho para você ter uma ideia ajuda a dar aquela disfarçada na celulite então reduz a chance de você ter essa inflamação disfarça também as ruguinhas porque uma pele bem hidratada acaba tendo menos aparência de ressecamento que eventualmente as ruguinhas são por conta de ressecamento, não é de idade reflete na saúde das suas unhas, do seu cabelo a pele é a primeira a aparentar gente, a falta d'água inchaço, se você se sente muito inchada aquela retenção de líquido é importante que você purifique seu corpo bebendo água, você vai fazer mais xixi eventualmente eliminar melhor as toxinas que estão aí paradas no seu corpo você não quer que elas fiquem aí né beber água direitinho, trabalha no rejuvenescimento e também combate o envelhecimento você sabia que as fibras de colágeno que a gente tem na pele elas dependem da água para estar em bom estado? então por isso, não é que você vai beber água e vai deixar a pele assim não, a água vai ajudar nessas fibras de colágeno a deixar sua pele com uma qualidade muito melhor e beber água uma meia hora antes das refeições também ajuda a trabalhar na saciedade então você acaba comendo menos isso vai melhorar também a sua digestão e para quem tem prisão de ventre também ajuda muito e vai deixar seu corpo bonito por dentro também porque auxilia na manutenção dos órgãos em todo esse processo gente realmente é uma coisa que a gente acaba deixando de lado mas é super importante deixar seu copinho d'água do lado da cama antes de dormir por exemplo na sua mesa de trabalho deixar sua garrafinha na bolsa faça isso gente não é só quando você vai praticar um exercício físico que dá aquela sede que você lembra de beber água não, faça disso um hábito várias vezes ao dia e o aplicativo Água 21 vai te ajudar com isso você vai colocando ali seus copinhos, vai batendo as suas metas vai acompanhando o seu progresso em 21 dias usando todos os dias direitinho você tem a chance de criar esse hábito na sua vida um dos hábitos mais saudáveis e mais poderosos que você pode ter gente, o aplicativo Água 21 é grátis ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone caso você não queira ver os anúncios tem a versão Pro também e essa versão custa 99 centavos de dólar e é muito legal ver que é um aplicativo poxa, como as pessoas estão se conscientizando em relação à sua saúde porque já bateu lá a marca dos mais baixados da Google Play na categoria Saúde Fitness muito bem quem aí já tem o Água 21, gente? eu gostei de fazer esse vídeo porque realmente ele tem me ajudado e eu vejo que as meninas que eu comentei, que eu postei, que baixaram também estão gostando muito dessa ideia eu espero que você também faça parte e me conta, gente, nos comentários qual que é o seu ritual diário de água como que você dá esses jeitinhos para lembrar de tomar água mas agora com o aplicativo fica muito mais fácil um beijo no seu coração, meu lindezo, meu lindezo lembra de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha, que isso me ajuda muito e eu volto cheia de alegria com mais vídeos para vocês um beijo e até mais